questões a respeito da Polícia Federal. Esse é um tema que a gente vai trazer agora para o debate 360. Você que acompanha a gente já pode colocar aí a hashtag. Nós temos hoje os deputados federais Marcelo Freixo, do PSOL, e o Biratan Sanderson, que é do PSL, Partido do Presidente. Muitíssimo boa tarde, Freixo, boa tarde. O Biratan, vou cumprimentar os dois de uma vez, agradecer a presença de vocês aqui no debate 360 e a gente vai começar com uma pergunta básica que já vai estabelecer aí dois polos de opinião. É melhor, vocês são, você é a favor da retirada do sigilo desse vídeo, dessa gravação que registra a reunião ministerial? Vou começar com o deputado Marcelo Freixo e, em seguida, terá ao mesmo tempo para fazer a exposição o deputado Biratan. Primeiro, boa tarde, Dani. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Sanderson. É um prazer estar te vendo aqui. Eu tenho um respeito muito grande pelo Sanderson dentro do debate democrático, mesmo com muitas diferenças. Olha, eu entrei no Supremo com uma ação, inclusive, pedindo não a divulgação pública do vídeo, mas pedindo para que a Câmara dos Deputados, que é um poder fiscalizador, que é um poder independente, tenha acesso ao conteúdo. Porque, se é verdade, e eu não estou dizendo que é ou me antecipando ao julgamento, se é verdade que o presidente afirma que a mudança na Polícia Federal, e o Sanderson é um policial federal, que a mudança na Polícia Federal aconteceu para proteger os seus filhos ou para proteger aliados, isso é muito grave. Isso é mais um crime de responsabilidade. Então, é evidente que esse conteúdo não é um conteúdo que possa estar sob sigilo. O poder legislativo, que é um poder fiscalizador, pode e deve ter acesso até para proceder diante do que é o seu papel constitucional. Perfeito. Deputado Sanderson, já passo a palavra para o senhor, mas para fazer aqui uma correção. O PSL era o partido do presidente Jair Bolsonaro, que neste momento está sem partido. Deixou, mas o senhor segue aliado. Por favor. Boa tarde, deputado Freixo. A CNN, que tem, dicas de passagem, prestado um excelente serviço, sempre procurando prestigiar a verdade. E o Freixo tem sido parceiro, colega nosso, lá na Comissão de Segurança Pública, como também na Comissão que debate, trata da reforma do Código de Processo Penal. De modo que, para nós, é sempre motivo de orgulho fazer esse debate. Sobre a questão do vídeo, nós temos certeza de que todas as falas que tratam de questões republicanas devem, sim, serem divulgadas. Até porque a transparência tem sido, na minha visão, algo muito caro ao governo Bolsonaro. Agora, assuntos relacionados à soberania nacional, assuntos relacionados à soberania econômica do Brasil. Aí, nós sabemos que há diálogos que trazem a relação Brasil-China. E todo cuidado é pouco para não ferir-se suscetibilidades. Afinal de contas, a China é um parceiro econômico importantíssimo para o Brasil. E, nesse momento de crise, o que nós menos queremos é mais uma crise econômica a alijar a nossa economia, que já está claudicando. Então, a divulgação, sim, pode ser feita. Se houvesse falas, manifestações não republicanas, o próprio presidente Bolsonaro teria manifestado resistência. Ao contrário, ele sempre foi favorável à divulgação. Até porque, como eu disse, o presidente Bolsonaro e o governo federal têm buscado, através da transparência, notem que ele, muitas vezes, quando está lá dentro do Palácio do Planalto, ele faz questão de colocar ali um celular com lives ao vivo, seja através do Facebook ou mesmo através do Instagram. De modo que a transparência é, sem sombra de dúvida, uma das principais ferramentas para combater a corrupção, evitar abusos e prestigiar aquilo que é mais caro em qualquer república, o interesse público. Perfeito. Vou ressaltar aqui que a gente vai, de vez em quando, dar um toquinho, pedir para encurtar, porque preciso resguardar certo grau de igualdade entre os tempos de fala para que o debate seja justo, correto e proveitoso para quem está nos assistindo. O deputado Marcelo Freixo pode pegar de onde o seu colega deixou. Olha, Daniel, eu fico imaginando a quantidade de bobagem que não se falou sobre a China numa reunião ministerial com a qualidade humana dos ministros que compõem o governo Bolsonaro. Sem dúvida alguma, o governo deve estar muito preocupado, porque os comentários de ministros terraplanistas que veem o comunismo em tudo quanto é lugar, sobre a China, que é um parceiro econômico tão importante do Brasil, deve ser assustador e coloca a economia brasileira toda em risco. O que eu estou defendendo é que o vídeo seja analisado pelo poder legislativo, que é um poder fiscalizador. E quem vai definir o que pode ou não ser visto não pode ser o próprio governo, evidentemente. Quem vai definir isso é o poder judiciário, quem vai definir isso é o Supremo. O Supremo vai dizer o que cabe e o que não cabe. Evidente que a opinião do ministro da Educação, por exemplo, que não consegue elaborar, tem nenhum pensamento, um princípio meio e fim sobre a China, interessa muito pouco a República. Mas se tem indícios de que o presidente da República está querendo proteger seus filhos de envolvimento com milícia, na hora de indicar quem dirige a Polícia Federal do Rio de Janeiro, isso é outro assunto, isso é muito grave. Se isso aconteceu, isso tem que ser visto, porque a providência já precisa ser tomada. Perfeito. Deputado Sanderson, o seu colega está bem econômico, está dificultando a sua vida, menos tempo. Falando sobre intromissão e interferências, ou possíveis interferências, que isso talvez tenha sido a raiz de toda essa questão, o ex-ministro Sérgio Moro coloca que não concordando com uma interferência direta do presidente Bolsonaro dentro da Polícia Federal, acabou, com base nisso, deixando o governo federal. Mas eu estou nessa missão aqui na Câmara Federal há praticamente um ano e meio, mas tenho a minha carreira dentro da Polícia Federal, 23 anos passei lá dentro da Polícia Federal, sei de detalhes do dia a dia, do cotidiano, que os nossos 11 mil policiais federais tratam diariamente, sejam na superintendência, sejam nas delegacias dos interiores do Brasil, sejam nos postos avançados da Amazônia ou lá do interior do Rio Grande do Sul. De modo que, quando eu vejo o ministro Sérgio Moro, que teve uma brilhante passagem como juiz federal, ele já entrou para a história do Brasil como, talvez, o símbolo do combate à corrupção. Mas, como ministro da Justiça, na minha visão, ele deixou a desejar, esperávamos muito mais dele, até mesmo como policial federal, e vimos que, em uma série de situações, esperávamos muito mais do que o ministro Sérgio Moro entregou à população brasileira. E quando ele sai dizendo, até naquela entrevista demissionária, dizendo que possuía provas materiais, concretas, objetivas, de que teria havido interferência do presidente Bolsonaro dentro da Polícia Federal, nós já de plano percebíamos que ali havia um exagero. Porque o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da PF, ou mesmo o superintendente, são chefes administrativos da instituição. Eles sequer têm acesso às investigações. Somente as equipes de investigação, lá na ponta, é que detêm o domínio dos fatos. E com o profissionalismo próprio desses policiais federais, que são, como eu disse antes, funcionários de carreira do Estado, não são funcionários de governo A, B, C ou D, são funcionários do Estado, da sociedade brasileira. Quando o ministro levanta essa possibilidade de interferência, eu logo, com os meus mais de 20 anos de experiência na PF, vi que ele estava, sim, exagerando. E esse exagero ficou comprovado com o depoimento do próprio diretor-geral da Polícia Federal, delegado Valeixo, e também do ex-superintendente da PF no Rio de Janeiro, delegado Saad, que disseram, foram taxativos. Não há e não houve qualquer tipo de intromissão ou interferência do governo Bolsonaro dentro da Polícia Federal. Eu vou pegar desse ponto para perguntar para o deputado Freixo. O vídeo é uma consequência do depoimento de Sérgio Moro. Qual que é a avaliação que o senhor faz do depoimento de Sérgio Moro de mais de oito horas, três sábados atrás? Reinaldo, quem transformou o Sérgio Moro em herói não fui eu. Quem transformou o Sérgio Moro em herói e agora não sabe o que faz com isso foi o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas. Eu quero dizer sobre a questão da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o foco de toda a denúncia. Eu tenho respeito muito grande pelo Sanderson, a gente faz sempre um debate respeitoso, mas dizer que a investigação no Rio de Janeiro sobre milícias, por acaso eu conheço bem. Eu presidi a CPI, que investigou a ação das milícias no Rio de Janeiro, que levou à prisão mais de 240 milicianos. Todos os líderes de milícia foram presos na época da CPI das milícias em 2008. Naquele período, Sanderson, que eu fiz a CPI das milícias, que nós investigamos, prendemos, enfrentamos o crime verdadeiramente organizado, que tem braço político, que mata a gente, que domina território, que se organiza como máfia. Bolsonaro, presidente da República, que na época era deputado, defendia a legalização das milícias. Isso é público. Eu mando para você, quando acabar esse programa, uma reportagem. Ele defende abertamente a legalização de uma máfia. Como seria? Tem que perguntar ao Bolsonaro, que tem mais acesso a ele do que eu, pergunte. Mas ele defende a legalização das milícias em 2008. Depois ele coloca o Queiroz, que mora em era de milícia, que tem relação com milícia para coordenar o gabinete dos filhos. Depois vem uma investigação de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Descobre-se que o Adriano da Nóbrega, um dos maiores matadores da história do Rio de Janeiro, ligado às milícias, tem suicídio. Então, eu não estou falando de coisas que eu ouvi dizer. Eu estou dizendo de fatos comprovados. Neste contexto, com este histórico, haverá suspeito que o presidente Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal exatamente no Rio de Janeiro. E a frase dita pelo ministro Sérgio Moro, de tudo que ele disse ali, é o mais relevante, do presidente Bolsonaro ter dito. São 27 superintendências. Eu só quero uma. Só quero a do Rio de Janeiro. Isso é muito grave. Sandra, eu vou te fazer uma pergunta, assim, você responde depois com calma. Você imagina se a Dilma Rousseff virasse para o ministro Cardoso, naquela época e dissesse, Cardoso, você tem 27 superintendências. Eu só quero uma. Eu só quero a de Curitiba. O que você ia achar? Você ia achar bom? Você ia aprovar? Você ia dizer, não, o presidente pode fazer o que quiser com a Polícia Federal? Ou sua opinião ia ser diferente? É muito grave. A Dilma não fez isso. E o Bolsonaro não pode fazer. Investigação sobre milícia é coisa séria. Há indícios muito fortes de que a família tem envolvimento com milícia ou, pelo menos, sempre defendeu e sempre se envolveu. Não cabe ao presidente querer interferir na Polícia Federal. É muito grave no Rio de Janeiro. Ok, deputado Freixo. Deputado Sanderson, por favor. Freixo e nossos telespectadores da CNN, nós temos muito claro aí uma disputa de narrativas. Essas versões, muito provavelmente, Freixo, você não me convencerá, como eu também, muito provavelmente, não lhe convencerei. Nós temos essa guerra de versões que tem tomado o Brasil há muito tempo já e aí mais uma disputa de versões. Quando eu, repisando o que eu falei no início, vejo o ministro Sérgio Moro naquela entrevista de missionária dizer, não, eu tenho provas e não apresentou provas nenhuma. E nós, lá no início, já percebimos, dentro do meu convívio de amigos e de parceiros, é praticamente todo dentro da PF. Já seguido, após aquela entrevista, eu já comecei a fazer contato com colegas. Vocês têm notado alguma espécie de interferência? Falei com policiais federais, agentes federais de todo o Brasil, porque ninguém mais do que nós, deputados federais, que somos da Polícia Federal, para ficarmos atentos a qualquer tipo de abuso. E aí, em todos os contatos que nós realizamos, que eu realizei pessoalmente, via telefone, eles disseram, não, não há qualquer notícia de interferência em investigações do âmbito da Polícia Federal. Isso aí corrobora aquela versão dada pelo presidente Bolsonaro na sua entrevista, na sua coletiva, no final da tarde daquele dia, do mesmo dia que o ministro Moro deixou o governo, quando o presidente Bolsonaro é muito claro, ele diz, não, eu preciso recolocar a verdade. O ministro Moro deu a sua versão e eu preciso agora dar a minha versão. E nós estamos vendo, hoje, com o passar dos dias, forte nos depoimentos prestados por delegados federais, pelo ex-diretor-geral da PF, sobretudo, pelo ex-superintendente da Polícia Federal, o delegado Ricardo Saad, de que, realmente, infelizmente, eu até digo, o ministro Moro exagerou, me parece que ele entrou até numa sinuca de bico, porque ele não vai ter como provar essa desinteligência, me parece que não passou disso, essa desinteligência entre a vida entre Moro e o presidente Bolsonaro. E dizer que o presidente da República estar intervindo ou se intrometendo dentro da gestão da PF, ou, muito menos, dentro das investigações da Polícia Federal, na minha percepção, é uma tremenda levendade. E, logo ali adiante, nós perceberemos, já há investigações instaladas nesse sentido, perceberemos que, sim, nada do que aquilo que foi imputado pelo ex-ministro Sérgio Moro vai ser comprovado. E eu faço questão, Freixo, de sinalar, na época do presidente Lula, o então diretor-geral da PF despachava diretamente com o presidente Lula. Não tinha essa proibição que, me parece, foi colocada pelo ministro Moro do presidente da República praticamente ser proibido de falar com o diretor-geral da PF. Ele poderia falar com o diretor de qualquer instituição, menos a PF. No Lula havia isso, na Dilma, o delegado Leandro Daiello despachava diretamente com a presidente Dilma. Acho que ele perdeu o retorno aqui. Deputado, eu vou ter que passar a palavra agora para o deputado Freixo, para a gente equilibrar o tempo. Olha, primeiro que eu não estou... Sanderson, com todo respeito, eu não quero lhe convencer de quem é Bolsonaro. Acho que o tempo e a história podem fazer isso melhor do que eu. Agora, eu não falei de versões. As coisas que eu narrei sobre a relação Bolsonaro com milícia são fatos. Bolsonaro propôs a legalização das milícias. É um fato, não é disputa de narrativa. O Adriano da Nóbrega, matador, ligado à milícia, isso é um fato, convivia no gabinete de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Os seus parentes estavam nomeados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso é fato. O deputado Flávio Bolsonaro aprovou uma comenda, uma homenagem, isso é fato, ao Adriano da Nóbrega. Foi entregar na cadeia. Ele estava preso, condenado por homicídio. Isso é fato. Eu não estou em disputa de narrativa. Eu estou dizendo coisas que aconteceram comprovadas. Isso é fato. Então, as relações entre milícias do Rio de Janeiro e família Bolsonaro são marcadas por fatos. Isso quer dizer que Bolsonaro queria o controle da Polícia Federal para proteger a família? Isso tem que ser investigado. Eu não estou? Aí sim. É uma interpretação. Agora, o que eu falei da relação entre Bolsonaro e milícia é fato. Adriano da Nóbrega tinha relação? É fato. Os parentes estavam no gabinete do Flávio? É fato. Eu estou falando de fato. Eu não estou falando de interpretação. Defendeu a legalização? Sim. Existiu ou não existiu o Queiroz? O Queiroz é uma invenção? É uma disputa narrativa? Não, não é. Ele existiu. Ele coordenava. Ele é investigado pelo Ministério Público no gabinete do Flávio, assim como o Flávio Bolsonaro era investigado por rachadinha de gabinete feita pelo Queiroz. Isso é fato. Tem inquérito, tem investigação. Não é disputa de narrativa. Então, existe relação entre milícia, Rio de Janeiro e família Bolsonaro. Agora, esta é a razão dele querer o controle da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Não sei. Tem que ser investigado. Eu estou propondo que se investigue. Por isso que esse vídeo é tão importante. Porque se ele no vídeo, eu não estou dizendo o que ele disse, eu estou dizendo, se ele no vídeo diz que querem se prender dentro da Polícia Federal para proteger os filhos, aí não tem jeito. Aí eu tenho certeza que no próximo programa do CNN você vai estar junto comigo defendendo o impeachment. Porque aí é muito grave. Porque aí você, como policial federal, não vai ter como defender o governo. O mesmo tempo para o Sanderson, por favor. Vejo ainda sobre essa disputa de narrativas, de versões, Freixo. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui como atores políticos. Eu sou policial federal, mas licenciado, não estou em atividade. A minha função hoje é de atuar na política nacional. Mas, veja, há indícios razoáveis de que Adélio, aquele sujeito que deu a facada no presidente Bolsonaro, era um militante do PSOL. Nós não temos prova disso. Temos um indício de que ele foi filiado ao PSOL por, sei lá, seis anos, oito anos. E versões dizendo que ele, por ser ligado ao PSOL, ele poderia ter sido movido, ou os autores intelectuais dessa tentativa de homicídio, serem atores ou políticos do PSOL. Isso é uma narrativa. Eu não vou, de forma leviana, dizer, não, os deputados do PSOL que mandaram matar Jair Bolsonaro porque o sujeito que deu a facada, como autor mediato, foi filiado ao PSOL e tinha simpatia aos deputados do PSOL. Não, não seria leviano a dizer isso. O que eu vou dizer? Não, a Polícia Federal está investigando o evento facada no presidente Bolsonaro, tentativa de homicídio lá em Juiz de Fora, e, ao final da investigação, a Justiça, que, ao final, é a Justiça, a Justiça dirá se há relação desse assassino Adélio com o PSOL. Então, veja como essas versões, essas narrativas, servem muito bem. Claro, tem um ponto de verdade, mas a maior parte do fato não é verdadeiro. Então, usar esses argumentos como esses das milícias, de Queiroz, para captar, para convencer a sociedade a inserir-se num movimento de desprestígio do presidente Bolsonaro, que tem por trás, sim, movimentos que buscam o impeachment do presidente. Na minha visão, nós não podemos impedir um presidente porque ele faz manifestações, na minha visão, manifestações, às vezes, politicamente incorretas. Nós só podemos afastar um presidente se ele é ladrão, se ele é corrupto, se ele praticou irresponsabilidades fiscais ou crimes de irresponsabilidade. Agora, tirar o presidente. E aí há tentativas. Perfeito, obrigada. Deputado Marcelo Freixo, eu deveria introduzir agora uma nova pergunta, mas como houve uma menção específica aí ao partido, imagino que o senhor queira responder. Então, vamos seguir o debate e na minha próxima intervenção eu faço uma pergunta abrindo para o deputado Biratã. Não, é muito breve. Na verdade, o Sanderson é um homem honrado e não precisa se utilizar determinados recursos que fogem ao campo ético. O caso Adélio foi um caso, e eu quero dizer, viu, Sanderson, com toda a divergência e toda a opinião que eu tenho sobre o Bolsonaro, quando ele tomou a facada eu liguei para o Flávio Bolsonaro desejando melhoras e dizendo que aquilo era um absurdo. Eu tomei, ao contrário do que fez a família Bolsonaro no caso Marielle, que não tem um pingo de respeito pela família, que não tem um pingo de respeito pela memória de uma vereadora brutalmente assassinada. Isso nos diferencia, isso nos diferencia bastante, mas você é um homem honrado e não precisa de determinados recursos que o grupo bolsonarista faz de forma muito leviana. O caso Adélio foi um caso concluído pela Polícia Federal. Vossa excelência, você, posso chamar assim, sabe disso. O caso Adélio foi concluído pela Polícia Federal, dizendo que o Adélio agiu sozinho, agiu por transtorno mental. Isso, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a sua Polícia Federal que você faz cartela. Ela está dizendo isso. E se tivesse mandante, fosse de onde fosse, eu ia estar do lado da justiça. Eu ia estar querendo uma punição, independente de qual partido, de qual ideologia. se tivesse mandante, eu ia atrás. Eu ia estar cobrando que fosse, chegasse ao mandante. Como cobro que chegue ao mandante da Marielle, coisa que, lamentavelmente, vocês confundem e misturam a questão ideológica, coisa que eu não fiz na época do atentado a Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal da qual você faz parte concluiu o caso Adélio. Então, vamos respeitar as instituições, a começar pela que você faz parte. Estado Sanderson, imagino que o senhor queira responder para acrescentar um dado do dia, hoje foi concluído o segundo inquérito, a respeito dessa tentativa de assassinato promovida pelo Adélio e a conclusão foi novamente da Polícia Federal de que ele agiu sozinho. Deputado, o senhor tem a palavra também, ao mesmo tempo, eu vou ficar puxando o senhor aqui, que o senhor está dando trabalho para a gente. Deputado Sanderson, alguma palavra? O debate está muito bom. A questão, foram instalados dois inquéritos na PF para apurar o evento tentativa de homicídio na época, candidato Jair Bolsonaro. O primeiro apurava apenas o fato em si e o segundo a possibilidade de haver mandantes ou autores intelectuais desse atentado. Nesse segundo inquérito, pende ainda de acesso a um celular. Um celular pertencente a um dos três advogados e aí sim, eu mesmo, sendo policial federal, mas em razão disso também sei das nuances que cobrem uma investigação, às vezes tem uma série de variáveis que precisam ser exauridas numa linha de investigação. Mas os três advogados, advogados de ponta, advogados portentosos, que chegaram, sabe, sei lá da onde, para fazer a defesa do assassino na época, Adélio, que sequer conhecia esses três advogados famosos. Há um telefone celular de uns advogados que pende de perícia. A Polícia Federal buscou acesso ao conteúdo desse celular e o Poder Judiciário, em especial o STF, demandado que foi pela OAB, não permite o acesso à memória desse celular, alegando questões profissionais do advogado. Então, muito provavelmente, e eu tenho experiência nesse sentido, a conclusão do inquérito ficará pendente de uma autorização do Supremo ao acesso desse celular. Eu tenho absoluta certeza, pela experiência que possuo, inclusive, de que a memória desse celular pode, sim, resolver de forma definitiva se houve autoria intelectual, se houve ajuda de terceiros ou se ele agiu mesmo como um lobo solitário. Perfeito. Eu vou tentar trazer a discussão de volta para o assunto original, mas os senhores fiquem à vontade para dar prosseguimento ao debate como acharem que deve. Vamos voltar a falar a respeito dessa investigação. Deputado Marcelo Freixo, há uma crítica recorrente de que a oposição, até por não morrer de amores por Moro, como o senhor deixou claro aqui logo no início da sua primeira fala, está investindo pouco politicamente no potencial desse material que está aí agora sob guarda do Supremo e também das declarações que foram feitas pelo ex-juiz. Há, então, há certa acomodação da esquerda diante desse cenário? Tem uma autocrítica a ser feita aí? A rusga da política está falando mais alto do que a atuação que se cobraria de uma oposição neste momento? Não, eu acho que não, da minha parte, não. Eu não posso falar por toda a esquerda, né? Eu entrei imediatamente com uma ação no Supremo pedindo a divulgação do vídeo. Eu acho isso relevante. As minhas críticas e opiniões sobre o Moro, eu já fiz ao Moro no debate do pacote antiquímico. Eu acho que agora o ministro Sérgio Moro, escolhido ministro pelo Bolsonaro, transformado em super-herói pelo Bolsonaro, é quando ele diz que o Bolsonaro quer proteger a família, quem diz esse é o Moro, que vocês até anteontem diziam que era o super-herói, é que tem que ser investigado e tem que ser muito explorado. Tem que ser muito explorado por uma questão republicana, não é por um senso de oportunismo, é porque é muito grave quando um ex-super-ministro, juiz, transformado em herói, diz que o presidente da República está interferindo na Polícia Federal e ele chega ao ponto de pedir demissão do cargo. Ele não se sujeita ao fato do presidente da República querer interferir na Polícia Federal para proteger aliados. e para proteger aliados, bandidos. E não à toa, vamos combinar, e não à toa, o Bolsonaro se alia ao Centrão nesse momento. Você não pode negar, o Bolsonaro fez aliança com o Centrão. O Bolsonaro vai para carro de som dizer, não faça, a política toma lá da cá. O Bolsonaro já está distribuindo cargo no Nordeste, já distribuiu o Departamento de Combate à Seca, está distribuindo banco no Nordeste, está distribuindo cargo. olha lá como é que o Centrão está agindo. Então, se agarrou no Centrão, se agarrou na tropa de choque do Eduardo Cunha, do antigo Eduardo Cunha, para sobreviver dentro do Parlamento no antigo toma lá da cá. E na Polícia Federal faz interferência, segundo o Sérgio Moro, sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo que o Bolsonaro faz interferência na Polícia Federal para proteger aliados, criminosos, quem disse isso foi Sérgio Moro. se o Sérgio Moro depois vai se enroscar porque não vai conseguir comprovar, problema do Sérgio Moro. Nós, parlamentares, nós temos que exigir que a verdade apareça. E é o que a gente está... Eu, Dani, estou fazendo absolutamente tudo que a lei me permite fazer. Perfeito. Deputado Sanderson, vou pegar carona, então, no que disse Marcelo Freixo e quero ouvir o senhor aliado do governo. Como é que o senhor vê a entrada de partidos como o PP, o PL, o Republicanos, o PSD de Gilberto Kassab, o PL de Valdemar Costa Neto, nesse grupo que tem dado suporte ao presidente nas votações da Câmara. A nova articulação política surpreendeu os aliados de primeira hora, como é o caso do senhor? Não houve surpresa, não surpreendeu, porque, na verdade, eu atuo na vice-liderança do governo e nós não percebemos qualquer aproximação. Agora, o diálogo faz parte da democracia. Pegaram um vídeo do presidente Bolsonaro conversando ou fazendo amenidades com o líder do PP, o deputado Arthur Lira, e disser não, a partir desse vídeo está selada o acordo do presidente Bolsonaro com o Centrão. Não existe isso aí. Isso aí é algo, eu diria, mais uma guerra de versões, disputa de fatos que são jogados e, muitas vezes, esses fatos são comprados como verdadeiros, mas não são. nós temos 22 ministérios. Dentro dos ministérios, inúmeras secretarias. Nenhum dos ministérios foi trocado, nenhuma das secretarias foram trocadas, cargos de segundo, terceiro, escolarão, permanecem como estão. Eu mesmo, não sendo da política, estou deputado federal, mas sou policial federal, licenciado, não concordaria com esse tipo de atitude e só estou na liderança do governo porque não há nenhum pacto entre governo Bolsonaro e Centrão. Agora, proibir o diálogo, aí nós estaríamos negando o próprio regime democrático. Não é o fato de nomear um sujeito que é filiado ao Avante, ou melhor, que foi filiado ao Avante lá no Nordeste para coordenar o Denox. que poder tem o Avante um partido pequeno, tem acho que cinco ou seis deputados. Se houvesse mesmo essa relação visceral agora entre Bolsonaro e o Centrão, os nomeados seriam dos partidos numerosos. Então, não vejo, Freixo, não vejo qualquer relevância nesses argumentos. Continuamos firmes naqueles propósitos que foram traçados ainda em 2018 dos 22 ministérios. 90% dos ministros são ministros técnicos, o secretariado formado predominantemente por técnicos e assim seguiremos se Deus quiser até 2022. Muito bem, deputados, quero agradecer aqui a participação, deputado Marcelo Freixo do PSOL, deputado Miratã, Sanderson do PSL, pensamentos divergentes, pensamentos diferentes, mas vocês vieram para a gente conversar. Freixo, o Sanderson ficou com um tempinho de 30 segundos a mais ao longo de todo o debate, a gente desconta num próximo debate que a gente marca aqui na CNN, tá bom? Boa tarde para vocês, obrigado pela participação aqui na CNN. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado, Sanderson. Obrigado e parabéns pela CNN por prestigiar a verdade. Obrigado, a gente agradece os deputados federais Marcelo Freixo, Miratã, Sanderson que conversaram com a gente ao debate...